As pessoas que estão assistindo vão ver que ao longo dos programas o que a gente vai tentar fazer é tentar entender a ideia do negócio, quais são os problemas do negócio e como que o negócio poderia ser facilitado se não houvessem tantas dificuldades, não só ambientais, como tu falou, mas também regulatórias, cara. Eu sou o Fernando André e esse aqui é o Negócio da Amazônia. Eu estou hoje com o Sérgio Alberich, nós dois estamos nesse momento nos Estados Unidos, onde a gente vai conversar sobre o porquê falar sobre a Amazônia e sobre negócios na Amazônia e da maneira com a qual a gente vai falar. E aí, Sérgio, tudo bom, cara? Tudo bem, Fernando. Como é que está? Então, nós dois falando da Amazônia, eu em Boston, você em Oklahoma, um ponto muito legal. A gente falou, vamos começar a falar da Amazônia, da Amazônia empreendedora, dos negócios da Amazônia. A gente ficou brainstorming nome, no final a gente voltou para algo muito direto ao ponto, a gente pensou em umas coisas diferentes. Mas, cara, por que está falando do empreendedorismo na Amazônia, Fernando? Essa é a pergunta fundamental. Toda vez que a gente ouve falar sobre a Amazônia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a abordagem que se dá é uma abordagem paternalista, por assim dizer. A Amazônia precisa ser defendida, a Amazônia precisa ser preservada. E aqui a gente não está dizendo que não precisa, mas tem muita gente já falando sobre isso. E como eu vivi na Amazônia 20 anos da minha vida, basicamente, me interessa e eu acho que é importante falar para o mundo sobre as pessoas que fazem a Amazônia se desenvolver e sem agredir necessariamente o ambiente. Então, eu acho que falar sobre o negócio da Amazônia é isso. O objetivo é esse, é mostrar o lado da Amazônia que empreende, que inova, que faz com que as pessoas naquela região, as quase 10 milhões de pessoas que moram naquela imensa região do país, tenham o que fazer, tenham o trabalho, enriqueçam, etc. Então, eu acho que a ideia é basicamente essa, cara. E é engraçado, estando aqui em Boston, e eu já estou aqui nos Estados Unidos há mais tempo que você, e essa questão paternalista que você fala, seja do mundo cuidar da Amazônia ou do Brasil inteiro cuidar da Amazônia, sem dúvida nenhuma é o grande speech que a gente escuta o tempo inteiro. E acho que até nisso, teve um insight muito legal teu quando a gente estava criando a identidade visual do programa. E eu lembro na reunião, eu virei e falei, assim, logo de cara pro pessoal, falei assim, meu, se vocês não criarem uma identidade visual muito legal, a gente está falando de Amazônia e empreendedorismo, não tem nada legal que a gente vai conseguir fazer, né? E daí, em seguida, você pegou e soltou assim, pessoal, vão fugir do verde. Vão fugir do verde porque é isso que todo mundo pensa o tempo inteiro, é só em floresta, todo mundo esquece que tem o empreendedor, que tem as pessoas que vivem lá, que tem a pessoa normal, a pessoa que quer trabalhar, quer produzir, quer fazer alguma coisa. Acho que é bem essa pegada mesmo. Ou seja, o empreendedor é o centro do mundo, né? O empreendedor é o cara que faz o mundo andar. E não essa história de o Macron, desde Paris, vai decidir como que a gente vai cuidar da floresta amazônica, ou a entidade do Soros, que está baseada na Suíça, não sei aonde. Cara, vamos deixar o empreendedor tudo florescer de baixo para cima, né? Como a gente fala, e não top-down. Então, realmente, discutir a Amazônia, cara, para mim, é isso. É pensar como que esse empreendedor, como que a gente libera o empreendedor para ele poder fazer a Amazônia dar certo, né? E a Amazônia, de novo, a gente está falando, não é o estado do Amazonas, né? É toda a região amazônica. E a gente vai falar muito, a gente vai ficar muito em Brasil, mas no final a gente poderia estar falando da região amazônica inteira, né? De novo, eu acho que ninguém é contra preservar a Amazônia, muito pelo contrário, usar os recursos amazônicos de maneira a preservar o ambiente. Mas, de novo, eu e as pessoas com as quais a gente vai falar aqui, os empreendedores, eles vão além disso, né? Você focar em algo que está dado, que é o ambiente, não vai ajudar a gente a entender quais são os problemas daquela região que fazem com que o empresário, o empreendedor, não consiga ou tenha maiores dificuldades, ou dificuldades diferentes, para enfrentar os desafios normais de qualquer empresário. Então, como tu falou, a Amazônia Legal, que é algo, chama-se assim, Amazônia Legal, por estar definida em lei no Brasil, corresponde a 60% do território nacional, cara. 60% do território do Brasil é a Amazônia. Às vezes a pessoa pensa, ah, tu mora, por exemplo, no Pará, ah, vem dar um pulo aqui em Manaus, tu mora em Belém, vem dar um pulo aqui em Manaus. Cara, são duas horas de avião, de jato, para você ir de Manaus para Belém. Se você for de barco, que é uma coisa bem comum na Amazônia, embora não seja muito comum nas outras regiões do Brasil, se você estiver subindo o Rio Amazônia, você vai levar três dias e meio, tá? Para ir de uma grande metrópole da Amazônia para outra grande metrópole da Amazônia. Então, novamente, as dimensões são muito grandes, e falar do empreendedor nesse ambiente, da maneira com a qual eu vejo, eu acho que tu compartilha isso, vai dar para o público a ideia de a Amazônia não é só a floresta, a Amazônia são as pessoas que estão lá desenvolvendo aquela região, trabalhando lá, morando lá, fazendo as suas vidas lá, melhorando as suas vidas e as vidas de outras pessoas lá. É basicamente isso que a gente vai tentar fazer aqui. Quando a gente trocou a mensagem a primeira vez, começou a brainstormar esse projeto, acho que o que atraiu a gente, mesmo no Batista Luz, que a gente fala assim, a nossa missão qual que é? A nossa missão é ajudar o empreendedor. E o empreendedor, como a gente falou, ele é o motor da sociedade, ele é o que faz acontecer. Ele é o cara que leva energia elétrica para o vilarejo pequenininho, ali no meio da Amazônia. Ele é o cara que leva o medicamento, ele é o cara que leva a comida que falta, o sal que falta. Então, o empreendedor, acho que é essa figura que a gente esquece que ele existe na Amazônia. A gente sempre pensa na Amazônia, pelo menos a gente no sul do Brasil, principalmente, a gente pensa na Amazônia como, faz assim, uma região linda, paradisíaca, para você olhar, passar férias, e um bando de coitados. Ah, isso é muito comum mesmo. É, e as pessoas esquecem. Primeiro que existem regiões metropolitanas bem grandes. Você falou Manaus, Santarém, Belém, você está falando de cidades grandes mesmo, não são cidades de 10 mil habitantes. Não, uma coisa que surpreende as pessoas é você falar, Santarém, que não é uma cidade muito grande, tem 300 mil pessoas. É no meio da Amazônia, é na frente do Rio Tapajós. Manaus deve ter em torno de 6 a 7 milhões de pessoas. A região metropolitana de Belém tem quase 10 milhões de pessoas. A Amazônia como um todo tem 25 milhões de pessoas. Ah, 25 milhões de pessoas é 15% da população do Brasil. Cara, é muita gente que mora naquela região, sabe? É muita gente. São poucos países que têm 25 milhões de pessoas. Exatamente. É porque a gente está acostumado com a dimensão absurda do Brasil, mas, de fato, 25 milhões de pessoas é muita gente. A população na região é muito espalhada, e tem alguns focos populacionais bem específicos, mas as pessoas que estão lá, estão lá e muitas vezes estão lá porque gostam de ir lá, porque estão lá para ficar e precisam se desenvolver. A região precisa ir para frente. Ela precisa e existem oportunidades para o empreendedor. A gente estava falando que o empreendedor que surge hoje na região amazônica, a gente tem um empreendedor metropolitano tradicional. Então, o rapaz que está abrindo uma hamburgueria em Manaus, o outro que tem uma empresa de aplicativo de entrega somente dentro da cidade, a gente começa a ver isso. E a gente também vê um empreendedor que está trabalhando com questões puramente amazônicas, vamos dizer assim, que estão resolvendo problemas logísticos, como a gente falou. Como que eu vou levar mercadoria de um ponto a outro, que a gente tem que utilizar hidrovias para a gente de São Paulo, no sul do Brasil, utilizar hidrovias. Você olha assim, do que você está falando. Então, existe uma multitude de empreendedores, desde os empreendedores puros, utilizando a mesma tecnologia que a gente utiliza no Vale do Silício, utiliza em São Paulo, utiliza em Porto Alegre, e empreendedores que estão talvez utilizando... de outros artifícios, de outras tecnologias também, como a gente falou, o barco, a hidrovia. Outro dia eu vi uma entrevista de um cara e é perfeita a colocação dele. O empreendedor na Amazônia, os negócios na Amazônia, eles são muito baseados em comércio. O comércio na Amazônia sempre foi muito forte. Então, se você for olhar, Santarém tem 365 anos de fundação. Belém e Manaus estão perto dos 400 anos de fundação. Então, assim, são cidades muito antigas. As pessoas estão desenvolvendo negócios na Amazônia há muito tempo, fazendo comércio na Amazônia há muito tempo. E como tu disse, existem vários aspectos, várias maneiras diferentes de fazer negócio na Amazônia. Tu mesmo falou, eu vou dar um exemplo bem óbvio aqui, baseado naquilo que tu falou. Aplicativos de ride-sharing, por exemplo, Uber, Cabify, etc. Em algumas cidades da Amazônia, não tem carro suficiente. Então, o cara vai usar moto. Só que não tem um aplicativo. Uber, moto não tem no Brasil. Então, o cara vai e cria um aplicativo para fazer ride-sharing de moto. Entendeu? Ou para fazer ride-sharing usando só dinheiro, só cash, só dinheiro físico. Porque boa parte das pessoas não tem acesso a cartão de crédito. Ou não tem um celular tão bom assim para ficar usando com o cartão de crédito. Não sei. Enfim, tem os empreendedores mais tradicionais mesmo, como tu falou. Tem o cara que tem uma hamburgueria, tem um cara que tem um baita de um restaurante excelente no meio da Amazônia. Tem um cara que tem, sei lá, um escritório de contabilidade gigantesco. Então, como a Amazônia funciona, é diferente um pouco do que a gente vai ver nas regiões mais economicamente desenvolvidas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Mas, ainda assim, existem muitos exemplos. E esses exemplos precisam ser divulgados, precisam ser falados. Uma das coisas mais importantes para você gerar empreendedores é que pessoas ouçam sobre empreendedores. Então, eu, como já trabalhei, trabalho até hoje com gente jovem, com alunos universitários, etc., eu sempre via que faltava para eles esse exemplo. Tá, eu quero abrir uma empresa, mas em quem eu vou me espelhar? No Mark Zuckerberg? O Mark Zuckerberg está no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Eu estou no meio da Amazônia. Eu estou em um lugar que, na sombra, faz 40 graus. Que nem todo mundo... Muito raramente o cara tem ar-condicionado. Então, quais são os problemas que eu consigo resolver? Então, ao trazer os empreendedores da Amazônia para falar com as pessoas, a gente vai documentar o que eles estão fazendo, ver quais são os problemas que eles enfrentam, mas, na minha visão, principalmente, mostrar para as pessoas o que existe e como que as pessoas enfrentam os problemas e quais são os problemas que ainda precisam ser enfrentados. Ou seja, quais oportunidades ainda existem para o empreendedor na Amazônia? Sem dúvida. Essa mudança do mindset que a Vite fala, que às vezes é importante para as novas gerações e às vezes você vê mais desenvolvido em algumas regiões do que outras. e falando assim, no mundo inteiro, ter essa pegada empreendedora a mais. Eu tinha um amigo carioca até, que ele falava assim, no Rio de Janeiro, o cara que tem a pizzaria não é bem visto, o cara que trabalha no Banco do Brasil é bem visto. E isso tem um efeito de longo prazo. Tem um efeito que, então, não, eu vou querer ser funcionário público. O objetivo de vida da pessoa, desde que ele é adolescente, ele quer ser funcionário público. E sim, precisamos ter alguns funcionários públicos bons, aqui e ali e tal. Mas assim, será que é esse o melhor objetivo? Será que é essa a maior geração de valor? Por que o cara da pizzaria, que está entregando, que trabalha, que acorda cedo, que vai dormir tarde, que está entregando valor, se Deus quiser uma boa pizza também, para as pessoas, tem que ser menos benquisto? Esse é o cara que a Vite estava falando, que é o cara que transforma a sociedade. Para quem mora em uma cidade maior, isso é um pouco difícil de ver. porque aquilo ali é meio que um dado, certo? O empreendedor numa cidade grande é um dado. Ele está lá. Você não enxerga ele. Ele está lá. Mas, para quem já teve, como eu já tive, a oportunidade de ver uma cidade se desenvolvendo, ou seja, negócios sendo criados, pessoas novas chegando, coisas diferentes sendo ofertadas no mercado, você vê qual a importância que esse cara, que esse empreendedor, ou essa empreendedora, porque tem muita, a mulherada também, muitas vezes, faz muita coisa legal, qual a importância desse cara para aquele ambiente? Como que esse ambiente vai ser melhorado pela ação empreendedora do cara? Agora, de novo, esse cara é um pequenininho, então ele não tem voz. O que a gente vai fazer aqui no negócio da Amazônia é dar voz para esse cara. Mostrar esse cara para o mundo e dizer, olha, esse cara existe, ele está fazendo um baita de um trabalho e isso vai ser, e isso precisa ser falado para todo mundo. O mundo precisa ouvir sobre isso. Eu acho que esse é o ponto principal. E é um dos primeiros pratos para mudar o mindset das pessoas, para mudar a ideia das pessoas sobre o que é um empreendedor e o que ele pode fazer. Perfeito. E acho que esses bate-papos, entendendo assim, a Terraia que falava, o que importa para a ação empreendedora é o conhecimento das particularidades de local e tempo. Então, como você estava falando, vou levar o Uber para uma cidade pequena, mas não tem carro, só tem moto. Você tem que ter esse conhecimento local e daquele momento no tempo também, você precisa ter esse conhecimento. O legal de a gente trazer isso, ao invés de estar falando com empreendedores que vão estar na linha de frente, é que a gente vai conhecer também todos os bloqueios que tem para essa ação empresarial. não é só o mindset. A gente vê que várias vezes tem regulamentações que foram criadas e são implementadas no nível nacional mesmo, para o Brasil inteiro, que elas até podem ter algum tipo de sentido numa cidade, numa região metropolitana maior, como São Paulo, Rio de Janeiro, e que às vezes não vai fazer sentido nenhum para uma pequena cidade na Amazônia, ou até mesmo para as grandes cidades que estão na Amazônia, como as três que você mencionou anteriormente. Sim, sem dúvida. Então, acho que a gente descobrir também todas essas amarras, todos esses problemas que o empreendedor enfrenta, o trabalho do empreendedor é lidar com o seu meio. Então, vai ter 40 graus na sombra, como você falou, é parte do empreendimento, é parte, ele tem que lidar com isso. Uma cidade é 2 mil quilômetros de distância da outra, no caso, a gente está falando ali de Belém para Manaus, cara, ele tem que lidar com isso. Ali que está a oportunidade, ali que está o desafio, ali que está o fazer diferente, mas quais que são esses bloqueios regulatórios que atrapalham o empreendedor? Quais são os bloqueios legais que atrapalham os empreendedores? As pessoas que estão assistindo vão ver que, ao longo dos programas, o que a gente vai tentar fazer é tentar entender a ideia do negócio, quais são os problemas do negócio e como que o negócio poderia ser facilitado se não houvessem tantas dificuldades, não só ambientais, como tu falou, mas também regulatórias, cara. Imagina o seguinte, a Amazônia é um ambiente no qual todos os municípios dos estados da Amazônia brasileira são menos de 800 municípios lá. Os maiores municípios do Brasil, os 10 maiores municípios do Brasil estão em área e estão na Amazônia. Ao mesmo tempo, só o estado de Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Ou seja, só o estado de Minas Gerais tem, proporcionalmente não, um número muito parecido de municípios com o que toda a Amazônia tem. Então, tu imagina só, em teoria, a gente deveria estar bem mais descentralizado, certo? Mas, ao mesmo tempo, por ter essa quantidade relativamente pequena de municípios, o que acaba ocorrendo? você acaba ficando dependente do poder público de uma maneira ou de outra. Então, o poder público é sempre aquele que deve resolver os problemas da Amazônia. E, para fazer isso, ele tenta, de uma forma ou de outra, através de legislação, criar maneiras. A gente precisa ter... Pessoas precisam ganhar mais, então, a gente vai aumentar o salário mínimo regional, por exemplo. então, essas intervenções políticas, sem dúvidas, dificultam muito a ação empreendedora naquele ambiente que, por si só, já tem as suas dificuldades, as suas indossincrasias, as suas dificuldades de pessoal, as suas dificuldades de logísticas, as suas dificuldades de comunicação. mais ou menos em meados dos anos 90, boa parte das cidades da Amazônia, exceto as duas grandes metrópoles, não tinha energia elétrica 24 horas por dia. Não havia energia elétrica em meados dos anos 90, em cidades de 150 mil habitantes. Eu não estou falando de uma cidade de 10 mil habitantes ou num vilarejo. Então, esses problemas ambientais, esses problemas ambientais no sentido do ambiente de negócios também vão dificultar. E aí, como que esse empreendedor enfrenta esse tipo de coisa? Tanto na parte ambiental quanto na parte de regulação. Isso aí é uma coisa que a gente vai explorar aqui sem dúvida nenhuma. É muito legal ver esses casos você trazendo já essa questão de energia elétrica. Por um acaso, esse é um setor altamente regulado, que tem pouco espaço para ação empresarial. Então, logicamente, todas as soluções são top-down. a gente conseguir ir além, entender toda a história de desenvolvimento da Amazônia. Acho que a gente conversando com todos esses empreendedores que a gente vai conversar ao longo do tempo, entender os booms que a Amazônia passou. Todo mundo sabe da Zona Franca, todo mundo sabe da época das seringueiras, todo mundo sabe essas coisas, mas tem muito mais, tem muito mais detalhes como esse que você está trazendo. E acho que o conteúdo é muito rico. A gente falar com pessoas que estão na linha de frente é muito rico, com todo esse conhecimento que você traz, um gaúcho que virou paraense, é isso? É isso mesmo. Então, todo esse conhecimento que você traz também do estudo econômico, do estudo do marketing, do estudo de tudo isso daqui, acho que, cara, a gente vai ter um programa muito legal com muita diversidade de assuntos, de opiniões das pessoas e que a gente vai poder trazer para as pessoas, para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que estiverem acompanhando o projeto inteiro, que se Deus quiser ele é mais do que eu estou falando de ouvintes, mas as pessoas que acompanham, porque a nossa ideia é fazer muito mais do que só o podcast, só o vídeo mesmo, que a gente possa trazer muita informação, muito conhecimento e inspirar muita gente a empreender mais e quem sabe começar a achar espaços, demonstrar onde que estão esses bolsões de liberdade para o empreendedor, aonde que ele pode empreender, aonde que ele tem espaço para agir empresarialmente e que nos locais que a gente tem a barreira, quem sabe a gente consegue começar a trazer uma mudança de mindset das pessoas, onde eles não têm que esperar que o espaço o Estado faça, eles podem eles mesmos fazerem atuar e entregar valor para todos nessa maneira. É, cara, esse eu acho que é o principal objetivo, é tentar abrir caminhos para que as pessoas percebam a importância do empreendedor, como, como, como relevante o empreendedor pode ser num ambiente que geralmente não se pensa sobre ele, né, e quais são as oportunidades. Então, só para, de novo, dar mais uma evidência anedótica, a gente, quando pensa na Amazônia, se pensa em extrativismo, madeira, ouro, o recente problema com os garimpeiros, se pensa em avaliar as eventuais oportunidades com plantas medicinais, etc., mas pouco se pensa que, por exemplo, como tu falou agora há pouco, existem locais turísticos na Amazônia que são maravilhosos, assim, de fato. Pouco se pensa que a culinária do ambiente é um negócio reconhecido internacionalmente. Pouca gente sabe, por exemplo, que a culinária paraense tem influências francesas e que torna a culinária paraense, segundo os entendidos de culinária, uma das mais refinadas do mundo. Então, a tiazinha lá de 65 anos, 70 anos, que está fazendo a culinária paraense tradicional, está fazendo uma das culinárias mais fancy, mais cheias de detalhes do mundo, mais elaboradas do mundo. A gente tem 11 milhões de pessoas, em torno de 11 milhões de pessoas com carteira assinada na Amazônia, de trabalhadores, não necessariamente com carteira assinada na Amazônia, só que 60% dessas pessoas são informais. Então, como que o empreendedor lida com um ambiente como esse? Como que ele está fazendo? E, de novo, quais são as oportunidades para o futuro? Uma coisa interessante que tu falou sobre a energia, nos últimos acho que cinco anos, houve uma mudança na legislação de energia que permitiu com que a pessoa que gerasse energia através de energia solar em casa conseguisse vender essa energia para a rede. Isso no Brasil, não é? Isso causou um boom de pessoas, de empreendedores vendendo energia solar, vendendo toda a parte física e de organização para você ter energia solar na sua casa que tu não tem ideia. Então, uma indústria que não existia por conta de uma melhoria regulatória passou a existir. Hoje em dia, existem diversas empresas trabalhando com isso naquela região. E é uma região, como eu te falei, é 40 graus a sombra o ano inteiro, cara. Então, você tem sol o ano inteiro. Então, você pode gerar energia de maneira descentralizada que vai ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Enfim, tem muita coisa a ser falada, cara. É muito legal e uma vez mais falando das particularidades do local, a gente fala porque esse negócio de energia solar, energia eólica, tudo, a crítica que a gente faz em geral é assim, o cara quer colocar um parque eólico do lado de Itaipu, o cara quer colocar um parque solar do lado de uma refinaria de petróleo. E são situações que assim, cara, essa tecnologia não faz o menor sentido para essa particularidade. No meio da floresta amazônica onde a gente é carente de energia, faz total sentido você ter o painel solar. O painel solar tem um custo menor do que você tirar o óleo diesel que é refinado em São Paulo, transportar até o meio da floresta amazônica e queimá-lo lá. Aí a gente tem uma vantagem competitiva, então a gente começa a ver que, cara, tem espaço para muito negócio, muito business, muitas oportunidades empreendedoras e eu sei que a gente falou demais até o nome, a palavra empreendedor nesse nosso bate-papo, mas é que acho que não é o verde da floresta amazônica que é o herói do nosso podcast, né, Fernando? É o empreendedor que vive no meio desse verde, Esse é o cara, esse é o cara, esse é a mulher, esse é o indivíduo que vai, através das suas ações, melhorar a vida dele e a vida dos outros. O empreendedor é o cara que vai gerar emprego para as pessoas numa região super carente, é o cara que vai fazer com que aquela região se desenvolva. Então, hoje, cara, e eu espero que a gente tenha sucesso em fazer esse, essa, em abrir esse leque, essa discussão. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter, vai ter tido sucesso. A gente vai falar com gente de tudo quanto é nível empresarial, desde pequenos empresários que tem uma, um restaurante pequeno num ambiente muito legal, até, se Deus quiser, pessoal da Zona Franca de Manaus, o pessoal que trabalha com agro, o pessoal que trabalha com logística, o pessoal que desenvolve sistemas. Cara, tem muita coisa para cobrir e eu realmente acredito que isso vai ser um divisor de águas para a Amazônia. Não acho, sinceramente, que tenha nada similar no Brasil, procurei e acho que a gente vai ter algumas pessoas copiando a gente em pouco tempo, mas isso é bom, porque quanto mais gente falando sobre o empreendedor na Amazônia, melhor vai ser para o Brasil e para a Amazônia e para as pessoas na Amazônia. Então, que o negócio da Amazônia fomente muito negócios na Amazônia. Essa é a ideia, a gente tem negócios para fomentar negócios, eu agradeço muito a parceria do Batista Luz, eu acho que tem tudo a ver, vocês facilitarem a vida do empreendedor, a gente conversou sobre isso também e a gente está aqui para mostrar para as pessoas que aquele é um ambiente que vai muito além do clichê e, de novo, a gente não é nada contra defender a floresta, etc., mas as oportunidades vão muito além de simplesmente defender a floresta. A gente tem que colocar as pessoas que estão lá na floresta como capazes de fazer coisas por si mesmas e de melhorar o seu ambiente. Eu acho que essa é a ideia. É isso aí. Excelente. Fernando, um grande abraço e muita sorte para a gente nesse projeto inteiro aí. A gente se vê proximamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto